Olá, eu sou o Marco Guedes aqui do Entrando na Cozinha Gente, hoje com uma receita básica, clássica da cozinha É o que? Molho de tomate, né gente? Vamos combinar que isso é mais do que básico e fazer em casa é completamente diferente Então hoje pra vocês, receita basicona de molho de tomate E você já sabe, quer ver a gente crescer? Se inscreve aqui no canal, né gente? Dá aquela forcinha pra gente A grande maioria das pessoas que estão vendo nossos vídeos não estão assinando aqui Só estão vendo os vídeos, assina aqui, gente, vê se a gente crescer junto com vocês Fica no sininho pra receber também notificações dos nossos novos vídeos E siga a gente nas redes sociais, com o arroba Entrando na Cozinha E no Twitter, no Facebook e também lá no Instagram Bora! Hoje vamos fazer um molho de tomate mais rústico Se você por acaso quiser um molho mais fino Tem que tirar a casca do tomate E aí, não é difícil Vai botar uma panela com água quente Você vai pegar o tomate E vai fazer aqui, ó Um X na cabeça do tomate Dos dois lados E vai botar o tomate pra esquentar Quando a pede já começando a sair Você vai tirar Colocar numa tigela com água fria Né? Água com gelo principalmente E aí você vai descascar e despelar o tomate, tá? Ou compra o tomate já Pelate no mercado Mas eu aconselho Pode fazer aqui com a casca Pra ficar numa boa Primeira coisa a fazer Vamos tirar aqui, ó Essa bundinha aqui do tomate Então Vem aqui com a faca Tirei a bundinha do tomate E vou cortar o tomate ao meio E agora O que eu vou fazer? Vou só cortar esse bulbo aqui do meio, ó Que não é das melhores coisas Então Vou cortar aqui com a faca Vou tirar esse bulbo E pronto Agora é simples Com a caixa Com a própria semente Eu vou pegar o tomate E vou cortar ele em julienne O que é julienne? Já falamos de corte Márias vezes aqui É cortar Aqui, ó Nesses cubinhos Maiores E vamos Bater rapidamente Num alço liquidificador Eu não me lembro se eu falei pra vocês Mas eu tô usando aqui O tomate italiano Pra fazer esse molho Se não achou o tomate italiano Na sua cidade No seu mercado Não tem problema Pode ser o tomate Também normal Aquele maiorzinho Mas você tem que tomar Só um molho Pra mudar um pouquinho o gosto O italiano é o mais clássico Mas assim Não tem importância nenhuma Qualquer tomate vai servir Então agora aqui Eu não vou Bater o tomate não Vou dar só aquele pulsar Pra ele triturar Só um pouquinho Porque eu quero ele Com a caixa Eu quero ele um pouco mais rústico Então não vou bater muito não Só vou dar alguns pulsares Pra ele dar Uma quebra nesse tomate Pessoal Agora vamos refogar Então aqui Meia cebola Então A cebola tá aqui Já sendo refogada Eu vou botar aqui Eu vou botar aqui Então agora O caldo Do tomate E aí gente Agora É mexer Um pouquinho E vamos temperar Com sal E pimenta É isso que eu quero Um molho já Um pouco mais apimentado Gente Não coloquem açúcar No seu molho de tomate O açúcar é mito Que ele vai tirar A acidez do molho de tomate Só quem tiraria A acidez do molho de tomate É o bicarbonato De sódio Então Não coloquem açúcar Tá Pessoal Agora vamos deixar aqui Tampado A panela Pra deixar o molho Então Ele não evaporar A água dele Deixa aqui Uns 15 minutinhos Mas de vez em quando A gente vem aqui Dar uma mexida Pra não queimar O molho Tá 15 minutos Fogo médio Pra baixo Então Deixa aqui tampada A panela Bom Vocês já viram Que reduziu Bastante aqui Quase que é metade Já Então tá no finalzinho A preparação Então vou adicionar Agora aqui Folhas de manjericão Cortadas em chafonade Tá Então Adiciona Só no final Ah não sabe cortar chafonade Beleza Pode botar as folhas Pequenininhas Inteiras Mas só no final Da preparação Tá E aí agora Vamos tampar de novo E deixar Apurar esse cheiro Maravilhoso do manjericão Pessoal Então ó Voila Nosso molho Pronto Olha aqui Que delícia Bem consistente Com um pouco de pedaço Ainda Se você quiser Ele mais fino É só você bater Né Ele Mais no liquidificador Tá Pra mim Tá ótimo Como eu gosto E agora Se você quiser Quando esfriar Você pode botar em potinhos E botar no congelador Que dura até 3 meses O congelador Gente Então Recita de hoje Cozinha Prática Cozinha Normal do dia a dia Tradicional Molho de tomate Especial Vocês viram que ficou ali Delicioso O cheiro aqui em casa Tá maravilhoso Então olha Curtiu? Deixe seu like aqui Gente Se inscreva também No canal Acompanhe a gente Lá nas redes sociais O arroba Entrando na cozinha Também no nosso site O www.entrandonacozinha.com.br Não se esqueça Lá também É muito importante E ó Temos nossos ebooks Vou deixar aqui na descrição Do livro Do livro Deixar aqui na descrição Do vídeo Os ebooks também Tá? E ó Até a próxima semana